Super Bari, que roupa é essa? Hoje eu tô de Yeti Roxo! Uau, você pegou lá na loja nova das abelhas? Peguei, não é incrível? É sim, você pode me mostrar todas as roupas que tem lá? Claro, eu mostro, eu já recuperei quase todas! Uau, bora? Bora! Só faltou uma, mas olha que lindo que tá! Uau, sabe, eu lembrei de uma música, Super Bari! Qual? Pela estrada fora eu vou bem sozinha Levar esses doces para a abelhinha! A abelhinha? É, a gente tá passando no bosque encantado! Com certeza, olha que lindo que é! Olha, cheio de urso de mel roxo! E eles são que nem o urso de areia, fácil de derrotar! Só que tem muitos! Uau, e olha, você tá vendo que tem uma poeira de areia aparecendo por aí? Sim, será que é igual no deserto que tem poeira? Não, é por causa da nova skin que tem lá na loja das abelhas! Nova skin? É! Nova skin! Tem uma cabeça que deixa tudo empoeirado! Bora lá ver? Bora! Uau, esse elevador é demais! Olha isso! Uau, eu saio flutuando! É, mas primeiro a gente tem que passar aqui dentro dessa parte muito difícil da fábrica! Sim, essa parte é muito difícil! E olha isso! O mel é tão envenenado que até do pote fica saindo esses... Caveiras! Essas caveiras, esses germes que... Ai! Super body! Ai meu Deus, não caí! Socorro! Quase, eu achei que você ia levar um super dano! É, incrível! Eu só levei um dano, ainda bem! Você é muito pro player, Super body! Olha, eu pulei o caminho completo! Parabéns! Mas ó, cuidado que tem inimigos por todas as partes aqui! Quase caí! Quase, Super body! Uh, a gente tem que ir pra loja das abelhas! Eu sou muito barco! Eu sou muito barco! Eu sou muito barco! Eu sou muito barco! Olha, chegamos! Eita, caí! Agora é a loja das abelhas! Ué, é a centopeia! Olha isso! Ursos são nojentos, mas talvez eu possa te abrir uma exceção! Fui habilitada a fazer negócios! Que negócios! Ó, essa coisa aqui de tartaruga, você precisa salvar oito ursos na aldeia das tartarugas! Eu já salvei! A cabeça do Yeti são oito ursos lá no Vale das Neves! Já salvei! Ai, que demais! Você tá muito bonito! E essa cabeça cheia de poeira, são oito ursos no deserto! E eu já consegui também! Muito bem, Super Baren! Agora vamos ver a outra nova skin! Vamos! Essa roxa, ó! Você tem que salvar a abelha! Porque o seu irmão Baren está fazendo uma coisa feia! Pra ficar pequenininho, é só salvar oito ursos na caixa gigante! Mas a gente ainda não salvou! No próximo vídeo vai estar pronto! E esse aqui você tem que conseguir todos os tempos dourados! Vai ser difícil! Muito! Então bora salvar a abelha! Porque o seu irmão Baren está aprisionando elas e todos os animais aqui do Super Baren! Sim! Olha isso, gente! Eu sento bem muito feia! Mas ó, é bem difícil de dar hit nela! Você precisa pular em cima! E em cima? É, senão não dá certo! Então o bom é ficar aqui nessa árvore e quando ela estiver se aproximando... Pum! Pum! Você cai em cima dela! Muito bem! E outra coisa, você percebeu que ela fica cada vez mais veloz? Sério? Não tinha percebido isso! Cada hit que você dá, Super Baren! Vai! Vamos ver! Vai, vai! Consegui! Muito bem! É por isso que você é o Super Urso! Sim! Eu sou um Super do Super Urso! Agora é o último hit! Será que você vai conseguir? Consegui! Derrotei! Muito bem! Abri o último elevador! Bora salvar a abelha? Elevador não! Plataforma! E sim! Vamos salvar a abelha! Nessa! Você levou um hit! E agora? Agora eu vou ter que fazer o parkour de novo! Subindo nas árvores e pulando nas plataformas! Mas você já percebeu que as moedas ficam transparentes? Sim! É super legal isso! E você precisa de moedas pra comprar tudo novo! Uau! Voltamos pra cá? Só que estamos no andar 2? É! Agora você tem que ir pelo outro lado! Olha só essa plataforma! Uau! Que demais! Cuidado, Super Baren! Agora vai ser um momento estratégico daqui! Vamos! Ele tem que ser muito estrategista pra fazer essa estratégia! Olha isso! Você tá flutuando? Sim! Tô flutuando! Cuidado, Super Baren! Uau! Olha isso! Que máximo! Você está indo pra outra coméia! Mas veja! Uau! Muitos quadros! Aqui tem quadros! Das abelhas! Sim! Olha quem é a chefona! É muito engraçado! Olha a cara delas ali! Será que se a gente der um hit, dá pra pegar alguma coisa atrás desses quadros? Acho que não, mas vamos descer logo! Vamos tentar descobrir! Oi! Boa, Super Baren! Mas não deu nada! Pois é! Não deu nada! Vai! Eu quero subir ali logo! Bora agora se teleportar? Bora! Abelha! Uou! Olha isso! Que lindo! É a hora de lutar com o seu irmão? Não! Com a abelha! Eu estava aguardando por você, Baren! Que belo lugar para nos encontrarmos novamente! Belo lugar? Você libertou esses ursos apenas para aniquilar meus esforços! Se os ursos controlarem o reino, vamos poder ter tudo o que desejarmos! Poderíamos recuperar o poder que uma vez já tivemos! Ué! Eu não lembro de nenhum poder que a gente teve! Infelizmente, meus caros ursos preferem paz e viver com os outros animais igualmente! Isso é patético! Que falta de ambição! Até você, meu próprio irmão, me traiu! Eu não te traí, Baren! O Kernel é um tanto maravilhoso, não é? Usei o seu poder para controlar a rainha Beatrice e pegar as abelhas! O quê? Continuei meus experimentos com este artefato mágico! E agora entendo! Mais do que qualquer um, posso controlar mentes de ursos! Agora você está aqui! Posso acabar com sua rebelião! Não! Olhem! Não se mova! Não vai doer! Provavelmente! Provavelmente! Iáááá! Não! Ah! Não fui atingido! Uou! Essa passou perto? Passou sim, dica! Belos reflexos, irmão! Parece que não vou tocar em você com o laser! Mas talvez a própria rainha possa te acalmar! O quê? Ninguém consegue me acalmar! Enfim, eu... Eu vou ter que fazer esse parkour todo com a abelha atrás de mim! Mas espera, Barry! A Beatrice será sua amiga! Eu acho que o Barry está controlando a mente dela! Com certeza! O meu irmão virou do mal de um dia para a noite! É claro! Ele quer o poder e veja! Ela está jogando o meu roxo pelos olhos em você! Ela está muito má, igual o Barry! Ai, ai, ai! Ele é o Kernel ou ele está com o Kernel? Pelo amor de Deus! O que está causando tanto sofrimento? O Kernel é aquilo que ele tentou jogar em mim! Ai, é aquele super poder! Nós precisamos retirar aquele artefato dele! Precisamos? Mas como? Ai, não sei! Primeiro vamos nos levar da Beatrice! Que ela não está muito legal hoje! Não, eu acho que ela não está de bom humor hoje! Você venceu o Barry! Venci! Espera aí! O Barry está voando! O que está acontecendo? Você não pode mais fugir! Não, eu posso sim fugir! Ah, 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 ah! Você é muito mal! Toma essa! A Dica me protegeu novamente! O encantamento não foi ajustado para o mochileiro! Não, não, não! Tudo errado! Uou, Super Boring! A Dica está gigante novamente! Ela é a sua melhor amiga e te protegeu mais uma vez! Ela é incrível! E agora? Onde é que nós vamos? Olha, a Dica virou um Homem-Aranha! Está andando pelas paredes! Uau, ela é demais! Ela é realmente a sua super heroína! Ana, você tem sorte de ter ela em sua vida! Eu sei! E ela tem sorte de me ter! Pera, como você... Oh, Dica! Ela é demais, Super Boring! Sim, ela é uma lutadora profissional! E olha, continua cheio de inimigos! As abelhas estão de lado! Estão, porque na verdade não são bem elas, somos nós! Ai, está tudo um pouco estranho por aqui! E parece que a gente já venceu o seu irmão? Não, a gente está fugindo dele! Ou estamos atrás dele? Não entendi muito bem! Ai, Super Boring! Vai, ajuda a Dica! Ela está... Parece que nós estamos chegando no ringue! Parece! Isso vai ser demais! Essa não, Dica! Vamos lá! Oh, Dica! Está na hora de lutar com o verdadeiro eu! Ué! Mas você sempre foi mal desse jeito, irmão! Eu não lembro de você assim! Não é para lembrar! Eu detei o poder! Você é o quê? Eu sou o mais poderoso! Toma essa! Uou, errou feio! Eu vou te dar um hit! Ai! Eu te dei um hit! Não! Vai! Sai daqui! Não vou sair daqui! Você vai! Oh, você me acertou! Mas eu tenho o poder das abelhas! Mas abelhas não vão durar muito tempo! É... Isso é triste para falar a verdade! Tudo bem, mas toma essa! E essa! E essa! Não vou tomar nada! Oh! Você me deu um hit! Dica! Você esqueceu que nós éramos amigos! Vamos ser os poderosos do Super Bear! Não! Eu não conheço esse você! Ai! Essa não! Você me acertou de novo! Ah! Eu estou ganhando! Pare! Oh! Que isso! Para! Eu vou te derrotar agora! Não! Eu vou! Uou! Uou! Você me jogou no alê! Socorro! Uou! O que aconteceu aqui? Uou! Ué! O que aconteceu aqui? Sinto muito por lutar com você, meu caro urso! Não era minha pessoa lá! Não era minha pessoa lá! O Kernel estava agindo sobre minha cabeça! Não tem problema! Do jeito que as coisas estão, o Kernel explodiu quando atingiu a colmeia sendo destruído! Fomos teleportados para cá de alguma forma, mas seu irmão provavelmente foi para outro lugar! A colmeia se foi, mas eu estou livre! Posso finalmente desligar a fábrica de meu roxo e restaurar a paz sobre o meu reino! Uou! Bora para a festa? Bora! Obrigada por me salvar, Baren! Vamos nos reunir na Vila dos Ursos! Vamos! Ei! A paz mundial voltou! Olha só! A vila principal virou uma grande festa! Que demais! Olha o chão! E tem muitos animais! Todos! Olha! O crogo! Os crogos! Os fenequinhos! Olha isso! Oh! Tem muitos animais por aqui! As renas! Até as renas! É verdade! Olha a abelha! E o Tristópio saiu da casa dele! Pinguim! Que demais! A Beatrice também está aqui! Agora que a paz voltou a reinar, todos os animais estão se divertindo! Até a abelha está conversando com você, Baren! Oi, abelha! Que incrível isso! Eu amei essa festa! Eu também estou adorando! E se você gostou, já deixa o like, se inscreve e ativa o sininho! Um beijo! Tchau!